Olha, os homens não prestam, as mulheres não prestam, é assim, nada presta, entendeu? Então, nada presta. De onde você trouxe esse conceito? Que referencial maluco é esse? Se você fizer péssimas escolhas, com certeza, se eu for comprar, vou lá na feira, vou comprar a banana, só pego banana estragada, viu? Todas as bananas são estragadas. Escuta, você vai pegar justo a banana estragada? Ah, é que... História em explicação justificativa. Não, é que... Foi que esquisito, né? Você não foi buscar coisas melhores, você não sabe escolher, não? Porque no mundo tem de tudo, tem coisas boas e coisas ruins. E o que você faz? Que referencial é esse? Quem você busca para existir para você, para você se relacionar?